Boa noite, Rio! Ai, Rio, cês tão muito animados hoje? Então eu quero saber quem é fã da Lia Clark das antigas. Vamos ver então quem é fã de verdade. E vai saber cantar essa comigo. E eu quero ver o coro. Não tenho dó nem piedade, o trava-trava é com vontade. Me encarar nessa parada, tem que ter dignidade. É o quê? É o quê? É isso mesmo, é. Quem sabe canta, vai! Não tenho dó nem piedade, o trava-trava é com vontade. Me encarar nessa parada, tem que ter dignidade. Eu gosto de divas sem camisa, já chega bem abusado e me pega. Qual é o meu nome? E aqui não tem três curinhas, gosto que pega de jeito. Eu e o Kiko sento rebolo, até em cima da mesa. Na hora do rádio rola, você vai. É uma surpresa. Eles adoram uma surpresa. Caralho. Agora senta no chão, deita devagarinho, peça, peça até os olhos e não. Não faz do que mais, aí é bem direta. Não tem beijo na boca, eu vou direto ao coro. Eu sou menina, eu sou garota também. Então, lado esquerdo, se prepara. Meio, se prepara. Lado direito, se prepara. Se prepara o brava, trava! Se prepara, prepara o brava, trava! Rio! Sai do chão, vai! Trava, 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 trava Não tenho dó nem piedade O trava, trava é com vontade Uh! Ô, tem que ter Eu queijo e sinto revolver É isso, mas mesmo Na hora do rele e rola você vai Eu quero ouvir Bom dia Trava,bravo, trava, trava, entrei Trava, 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 trava Trava, 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 trava É isso mesmo hein